Seu corpo é fruto proibido É achar que vem todo o pecado E dá limbido E pra um garoto introvertido Como eu É pura percussão É um ato negro Seu olhar É água do fã que beberam Se envenenar Nas ruas ruas derravar Sair da estrada Morrer do bar No mar E a pãozinha Cadê as mãozinhas Os meus amores Maravilha Ei Que lindo É perigoso Seu sorriso É um sorriso Afinjo o coiso Que preciso Diria misterioso Indecifrável Rejo de mulher Não sei se é caro Sou cansadora Ser de ano afrodita Ou ser vigível Estefandine mora com Aqui estou Inteiro ao seu dispor Princesa Ei Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E um outro Vem Em cima E você vem pra mim Quero ouvir vocês Pois acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Como sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar Será E pra vocês Eu deixo apenas Minha e a 43 Aquela assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por vocês Tchau meus amores Que desperdício Obrigado Tchau Tchau